Estamos de volta no laboratório prático no MIT App Inventor. Agora, o nosso foco será falar sobre o model do MVC. Tal como eu fiz na sequência anterior, primeiro eu vou mostrar um exemplo prático, sem discutir muitos detalhes sobre o model. E depois eu vou gravar um outro vídeo, que vem logo depois desse, que a gente vai fazer uma discussão aprofundada sobre o papel do model no MVC, dentro desse contexto do que a gente viu aqui no App Inventor. Apenas retomando o nosso contexto, o contexto mais amplo é esse, em que a gente está estudando duas arquiteturas. Uma, a gente estudou com o DataFlow, onde a gente tinha aqueles componentes em uma certa escala, a gente estava falando de Workflows. E na outra, a gente está estudando componentes em uma escala diferente, em que a gente está trabalhando com interfaces. E é essa que a gente está explorando aqui no App Inventor. Depois a gente vai fazer uma conexão das duas coisas, mas isso é mais para frente. No vídeo passado, a gente começou aquela questão da interface de receitas, não é? Então a gente começou a dizer, como seria uma interface se a gente quisesse trabalhar com receitas? E eu, e a gente trabalhou com ela no MVC App Inventor, Eu mostrei no vídeo passado como é que apresenta, etc, etc, tá certo? E, então, eu estou imaginando que se você está assistindo esse vídeo, você já assistiu o passado, onde eu mostro detalhes de como é que se constrói, como é que se baixa ele, como é que se constrói, como é que se roda no celular ou no tablet e assim por diante. E a gente começou com uma aplicação bem simples, que era clicar no botão, aí o monstrinho aqui fazia um grow, né? A gente falou sobre, a gente aproveitou isso para estudar o Pattern Composite, então eu mostrei como as aplicações, elas são organizadas com componentes hierarquicamente, né? Dispostos na tela. E eu falei no vídeo passado também, sobre as famílias de componentes, certo? Que a gente está vendo isso recorrentemente, a gente viu isso quando a gente estudou o Dataflow, está vendo isso de novo agora no MVC, certo? E nesse vídeo, mais especialmente por estarmos falando do Model, a gente vai dar uma olhada bem aprofundada nesse CloudDB, que é um componente responsável por armazenamento. Bom, na aplicação passada, só dando uma repassada rápida, a gente tinha dois componentes, um gerava um evento, que era um clique, e aí a gente tinha esse carinha aqui, que eu mostrei para vocês, que ficava, era como se fosse uma assinatura, né? Toda vez que o clique acontecer, aí tinha um processo associado a ele, que era modificar esse texto para grow. E, posteriormente, a gente fez toda uma discussão da aplicação que é orientada a eventos. Então, na verdade, o que eu mostrei para você no vídeo passado, é que quando a gente tem a... quando a gente tem esse estilo arquitetural orientado a eventos, né? A gente... os eventos, eles disparam, eles acionam, né? Quais são as tarefas que vão acontecer, certo? Então, ao invés de eu ter, como no Dataflow, um fluxo pré-determinado, os eventos que vão acontecendo, vão guiando a tarefa. Nesse vídeo, a gente vai trabalhar isso mais profundamente ainda. Vocês vão entender mais claramente essa construção de uma aplicação orientada a eventos, usando esse estilo arquitetural. Ok. Então, a gente vai ver, né? Que nessa nossa aplicação, a gente vai explorar essa abordagem, evento, ação, evento, ação, para construir uma aplicação. Na tarefa anterior, vocês ficaram responsáveis de fazer uma interface que você clica no botão receita e mostra uma receita. Mas, eu não pedi para vocês puxarem essa receita de um banco de dados, nem nada disso. Era só uma coisa que você podia botar lá na hora. Nesse vídeo, a gente vai ampliar esse desafio e agora eu vou puxar, imagina que eu quero guardar essa receita num banco de dados. Tá certo? Então, agora, a gente vai trabalhar com um problema um pouco mais complexo, que é o cadastro de receitas. Basicamente, o nosso cadastro de receitas, ele vai funcionar assim, ele vai ter essa interface aqui e eu vou já trazer para vocês aqui a minha tela do meu tablet. Tá aqui o cadastro de receitas acontecendo. Vocês estão vendo essa tela aqui. E ele já, eu estou cadastrando a minha receita e ele já traz do meu banco de dados. Imagina que eu estou cadastrando a receita do pesto, né? Folha de manjericão, alho, eu já estou cadastrando aqui. E eu posso digitar aqui, por exemplo, deixa eu colocar aqui, azeite. Certo? Posso colocar aqui azeite. Aí, clico em adicionar. E ele deu um erro. Ah, provavelmente porque a aplicação ficou muito tempo parada, ele deve ter resetado. Deixa eu restartar aqui a aplicação. Só um minuto. Agora vai. Vamos lá. Eu vou clicar aqui no adicionar. E aí, vocês vão ver que ele adicionou aqui mais um ingrediente na minha receita. Mas não só isso. Isso fica guardado num banco de dados, que é o CloudDB, como eu vou mostrar. Então, se eu sair e voltar no aplicativo de novo, ele vai trazer a receita. Ele ficou guardado lá. Ele não fica só enquanto o aplicativo está rodando. No caso do MIT App Inventor, ele tem esse CloudDB que ele permite que pessoas que usem o App Inventor possam usar esse banco de dados. E ele vai guardando as coisas na nuvem. Legal. E como é que a gente vai fazer isso? Bom, eu quero lembrar para vocês do vídeo passado que a gente falou do estilo arquitetural orientado a eventos. Quer dizer, a ideia básica é que ao invés de eu estabelecer uma sequência de ações uma acontecendo depois da outra, são os eventos que direcionam a execução da aplicação. Isso é muito interessante. Então, o teu projeto ele parte de listar quem são os eventos e o que cada evento vai desenvolver. é claro que é muito importante vocês entenderem o seguinte, isso também serve para um conjunto específico de aplicações. Por exemplo, interfaces é um caso clássico como a gente está fazendo aqui. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu preciso é, dada a minha aplicação, mapear os elementos. Então, antes de mostrar esses caras aqui, deixa eu trazer a aplicação aqui na tela. essa aplicação está no App Inventor e eu vou compartilhar ela com vocês depois porque vai ter uma tarefa sobre ela, certo? Então, vamos dar uma passada em como essa aplicação foi construída, certo? Revisando os conceitos que a gente viu no vídeo passado do App Inventor. Então, aqui eu tenho uma interface, certo? aqui à esquerda e eu tenho, se vocês clicarem aqui e ele vai mostrando aqui à direita, dois gerentes de layout, estão vendo? O de cima, os dois gerentes de layout são para ajustar horizontalmente os elementos. O de cima, ele tem a imagem, que é essa imagem desse pimentãozinho aqui e tem o label, que é esse digite a sua receita aqui, certo? Então, vocês lembram como é que é? É aquela história do Pattern Composite, eu tenho um gerente de layout horizontal, tenho uma figura, tenho um label e é isso. No segundo, eu tenho um segundo gerente de layout horizontal, eu tenho um textbox, que é onde você digita a sua receita e eu tenho o Submit Bottom, que é onde você, toda vez que você clica, ele pega aquele ingrediente e adiciona na receita, certo? Finalmente, embaixo desses dois caras, eu tenho o List View, é um componente, você não está vendo aqui, ele está escondido, mas esse componente, ele é o que vai mostrar para você a lista, não é? Dos ingredientes que estão cadastrados até o momento. Por último, eu tenho um componente que você vê aqui embaixo, não é? ou que você consegue ver aqui na árvore de objetos, de componentes, que é o CloudDB. O que é o CloudDB? O CloudDB é um componente que faz uma conexão, faz um acesso a um banco de dados na Cloud, um banco de dados Redis na Cloud, que é, cujo acesso é fornecido pelo MIT, não é? Então, quem, através do MIT App Inventor, você tem acesso a esse banco de dados, tem algumas diretrizes de geração de token e outras coisas e você vai ter acesso a esse banco de dados. E o interessante é que ele, ele, ele fica lá, a MIT persiste esses dados lá e ele se mantém. Então, isso garante que se eu fechar essa aplicação, quando eu abrir de novo, ele vai conseguir acessar o mesmo banco de dados que está na Cloud e vai conseguir puxar os dados. Então, esse componente, na verdade, ele está representando o model, né? Essa conexão que eu vou ter com o banco de dados para fazer o acesso aos dados. Então, vocês lembram que eu vou clicar aqui na direita, eu tenho os blocos e essa, essa, essa aplicação é a aplicação que, é, gerencia o funcionamento desse aplicativozinho que eu fiz. Então, aqui você já identifica quatro grandes blocos desses amarelos, o N, tal, N, tal, N, tal. Cada N desse aqui é uma assinatura de um evento, tá? Então, vamos voltar para os nossos slides para entender essa assinatura de eventos que foi feita aqui, tá? Então, um dos eventos que eu estou assinando é when screen initialize, quer dizer, quando a tela do aplicativo aparecer. Então, isso dispara um evento e eu vou fazer alguma coisa. Você está vendo? então, o projeto de uma aplicação orientada a eventos ela é toda assim. Você vai definir que evento e o que você faz. O segundo evento que eu estou monitorando, então, aqui eu vou mostrar o que eu vou fazer. Eu vou abrir o banco de dados, vou mostrar o que tem cadastrado no banco de dados e assim por diante. Já esse cara aqui, é, é, quando você clica no botão adicionar, né? Então, quando você clica no botão adicionar, ele dá when submit button click. O que eu vou querer? Eu vou querer pegar o que tem no campo texto e adicionar lá. Então, esse é um outro evento. Tem outros dois eventos é, que eu vou, que eu vou querer aqui. Um deles é que, ah, o banco de dados tem horas que eu quero que ele leia alguma coisa, eu solicito que ele leia alguma coisa e aí toda vez que ele terminou de ler o que eu pedi, ele me dispara um evento when got value. Quer dizer, ele terminou de ler o que eu pedi e aí eu posso fazer alguma coisa. Tá vendo? Então, eu vou organizando tudo orientado a eventos. Essa parte aqui já é parte do model, né? Então, eu já estou pensando no banco de dados, nos valores que eu quero e eventos associados ao banco de dados. Isso aqui já é parte do model. aqui embaixo também é um outro sistema que monitora toda vez que o banco de dados é modificado. Certo? Teve alguma modificação no banco de dados. Então, são quatro eventos que eu estou monitorando e na verdade você vai ter que pensar a sua aplicação se ela é orientada a eventos da seguinte maneira. Você mapeia quem são os eventos, né? Quais são as assinaturas que você vai ter que fazer e quais são as ações que você vai tomar uma vez que aquele evento aconteceu. Então, vamos pegar o primeiro. O primeiro evento é quando o aplicativo começa. Certo? Então, eu vou pegar aqui o screen quando o screen o initialize. O que que eu quero fazer? Eu quero abrir o CloudDB. Aqui o tag está teste, tá? Porque na época que eu montei o slide eu chamava de teste, mas nesse que eu mostrei para vocês eu estou chamando de receita. Então, ele vai pegar o... Ele vai solicitar o banco de dados que pegue, não é? Os dados que estão associados a esse rótulo aqui. Certo? Então, na verdade, esse banco de dados CloudDB, ele é um banco de dados que a gente considera como sendo chave e valor. A gente tem uma chave, nesse caso, a chave é teste, mas pode ser outra chave. Então, é um banco de dados bem simples, não é? E esse tipo de banco de dados tem se tornado cada vez mais popular, não é? A gente escreve, ao invés de precisar pensar em tabela, etc., você define uma chave e você vai associar coisas a essa chave. Nesse caso, eu vou associar uma lista de valores. Então, nesse caso aqui, ele faz assim, olha, recupere para mim essa tag. Se a tag não tiver lá, retorne uma lista vazia. Certo? É o que eu peço para ele fazer aqui. Então, vamos ver isso aqui no aplicativo. Está aqui, olha. Vocês conseguem ver exatamente nessa tarefa aqui, de cima. Aqui, está vendo? Quando o screen inicialize, aqui eu coloquei receita ao invés de teste, e o create empty list. Então, esse é o primeiro evento. O segundo evento que eu estou monitorando, submit button. Quando o cara clica em submit button, o que eu vou fazer, eu vou adicionar aquele valor a uma lista que está no banco de dados. Qual é a tag? Aqui está teste, mas no meu caso seria receita. Que valor que eu quero adicionar? Eu quero pegar lá do textbox o texto dele. Lembra? A propriedade text do textbox, o cara digitou o item da receita, eu vou adicionar no banco. Certo? E logo depois de ter feito isso, eu vou pegar o campo text do textbox e vou colocar um valor vazio para ele zerar de novo para a próxima operação. Então, vocês vão ver aqui que é essa operação aqui, olha. Quando eu dou um clique, vocês estão vendo que o tag aqui é receita, não é teste. Eu adiciono isso no banco e depois coloco o número. Tá? Bom, então esses são os dois eventos da minha interface. Você poderia dizer que isso aqui eu estou trabalhando com o view, né? Esse cara de cima aqui poderia ser considerado o view ou eventos do view apesar de que as ações vão para o model, né? Agora, eu vou pegar eventos do model. Então, eu quero pensar no banco. Aqui em cima eu pedi para ele ler dados dados do banco, não é? E aqui eu pedi para gravar dados do banco. Só que agora eu quero fazer o seguinte, quando lá o dado tiver sido lido ou depois que o dado tiver sido gravado, eu quero atualizar na tela aquela lista que aparece, certo? Então, o evento agora aqui é quando eu tiver terminado de ler o valor do banco, não é? Eu sei que já está disponível. se houver alguma coisa com a tag aqui está teste, mas no nosso caso vai ser receita, certo? Lembra daquele list view? Eu vou dizer que os elementos da list view vão ser aqueles que eu vou pegar dessa variável vary. Mas que variável vary é essa? Toda vez que o banco de dados recupera um valor, ele vem com uma tag que no nosso caso vai ser receita e o valor é o conteúdo, todo o conteúdo que vai ser uma lista, não é? Então, ele vai pegar esse valor aqui e vai colocar no list view, tá? Então, é essa operação aqui, olha gente, tá? Quando tem o got value, ele vai pegar o tag receita, se tiver, ele atualiza a lista com o valor, certo? O, quando o banco de dados é atualizado, na verdade eu faço a mesma coisa, tá? Se eu quisesse modularizar isso, eu posso fazer módulos, não é? Em MyTap Inventor, eu posso criar módulos e os dois chamarem o mesmo módulo, mas eu não quis fazer isso pra não ter que ensinar pra vocês mais coisas, já que o nosso óculos não é ser programador senior em MyTap Inventor, então eu preferi só repetir a mesma rotina, apesar de não ser a melhor prática de programação. Então, o que eu fiz foi se os dados foram modificados, ele vai fazer a mesma coisa, vai atualizar a lista de elementos. Então, vocês vão perceber aqui, não é? Que, nos dois casos, não é? Ele vai fazer a mesma rotina, tá certo? Então, agora que a gente deu uma repassada no código, vamos olhar aqui na aplicação, não é? Então, o que eu fiz foi o seguinte, se, na hora que ele começa a aplicação, ele carrega do banco, então começou a aplicação, o que ele fez? Ele foi aqui pro Inicialize e pediu pra ler do banco. Aí, depois que ele leu do banco, ele vai dizer, olha, consegui ler, aí ele vai lá na lista de elementos e atualiza, certo? Então, essa foi a primeira sequência, vamos dizer assim, certo? Daí, tem a parte que eu escrevo o nome de um elemento, né? Por exemplo, sal, eu escrevo o nome de elemento e eu clico no adicionar, tá? Note que ele vai adicionar no banco, ó, ele vai adicionar no banco, vai apagar o conteúdo desse campo e logo que ele adicionou no banco, ele vai disparar que ele adicionei e vai atualizar a lista, tá? Então, eu vou adicionar aqui e ele fez isso, tá? Então, vamos revisar o que ele fez aqui. Ele, é, ele pegou esse Submit bota um clique, ele pegou a, o que eu digitei, que é Textbox Text, adicionou no banco com tag receita e zerou o campo. e logo que ele verificou que terminou a atualização, ele vai lá e atualiza a lista na tela, certo? Então, essa é a nossa aplicação no MIT App Inventor, certo? É, e aí, é, bom, então, a gente viu, né, como a gente construiu uma aplicação usando o Model agora, porque o Model é essa parte, se vocês lembram do MVC, é essa parte que lida com os dados, né, e, a, o Controller, a gente poderia dizer que é essa parte que envolve a lógica, de faz isso, faz aquilo, isso é o Controller, né, e aqui tem um exemplo claro de como a gente lida com essa parte de, é, aplicação orientada a eventos, tá? A gente fez um exemplo muito simples aqui, e aí, a gente não explorou toda a, vamos dizer assim, todo o poder de, de, arquitetural que tem do lado do Model, tá? No próximo vídeo, a gente vai discutir essa, esse, essa aplicação, e eu vou entrar em detalhes desse poder aí, arquitetural, tá certo? Legal, aqui tá a tarefa que vocês vão fazer, vocês vão modificar esse app que eu criei aqui, então eu vou compartilhar ele com vocês, e vocês vão modificar esse app pra fazer o que? É, vocês vão cadastrar um título separado, num campo separado, vocês vão cadastrar o título da receita, tá? Num campo separado, vocês vão lá e cadastram o título da receita, certo? E o título tem que ser gravado no CloudDB com rótulo e título, com rótulo título, então o que vocês vão fazer, vocês vão criar um campinho aqui em cima, só com o título da receita, título, certo? E aí o cara vai digitar o título, e aí você vai gravar no CloudDB com o rótulo título, e aí na hora que a receita entra, você tem que mostrar o título do mesmo jeito que eu mostro a receita, é só isso, tá? É uma modificação simples, baseada no que eu já fiz, dá para vocês alterarem baseado no que eu já fiz, tá certo? Obrigado e até a próxima. E aí E aí E aí